Eu sou Isaia Mascarini, eu moro no município de Ladaíne, Aldeia Verde. Eu vou falar um pouco sobre o nosso acostuma diferente, aí eu estou convidando o não-índio, tem que visitar a nossa exposição aqui, porque tem algumas peças de mascarina e tem muita história também dentro daqui e também gostei muito porque o museu está mostrando a nossa cultura para o não-índio conhecer muito bem o mascarina. A gente está querendo mostrar para o Brasil todo conhecer que tem indígena mascarina, porque nós somos mascarina o povo do canto, através do bicho, caça também, porque a nossa cultura está viva, nós não estamos resgatando, nós estamos continuando, matando a nossa cultura. E também é muito importante para nós matar, preservar, para nós não perder as nossas plantas medicinais. E algum ambício nós perdemos, mas o nosso canto preserva só o nome. Meu nome é Selim Machacali, eu sou lá de Ladainha, moro na aldeia ouvinte e eu vou fazer um canto para o nosso neném rei, que vai fazer parte também desse espaço de conhecimento. Esse canto de Namine rei, eu vou falar um pouco de um pouquinho, porque nosso povo somos filhos da terra também, é como Israel falou, que nós somos o povo do canto, mas nós somos filhos da terra também. o hospital invasão pela terra também sobre as homens, as minhas comandas. Oi, tudo bem? Eu sou a Evelyn, mediadora aqui do Espaço do Conhecimento FMG. Você está na exposição Mundos Indígenas. Se ainda não viu, recomendo assistir o vídeo de introdução sobre a exposição. O link está aqui na descrição. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o Nyan Rami. Esse conceito foi escolhido pelos curadores Isael e Sueli Machacali. Eles são artistas, professores e importantes lideranças da aldeia Veide, que fica em Ladainha, em Minas Gerais. São conhecidos como Machacali, mas em sua língua se chamam Tecmoã. Vamos conhecer esse mundo a partir de uma narrativa que eles escolheram para nos contar. Vocês têm nomes para as estrelas. Nós também. Porém, nós as chamamos de nomes diferentes. Aquelas duas estrelas que visem pertinho uma da outra são duas moças bonitas que dois rapazes namoraram. Foi assim. Antigamente, os dois estavam deitados, olhando para o céu, até que um deles apontou para as estrelas e falou Nossa, como são bonitas. As estrelas, as estrelas ouviram e desceram até ele. Um deles teve medo e fugiu. O outro se casou com a mulher estrela e juntos tiveram dois filhos. Quando a mulher estrela estava grávida do mais novo, teve desejo de comer coquinho. O marido subiu no coqueiro para apanhá-lo, mas a esposa bateu várias vezes no tronco, que cresceu. Cresceu até furar um buraco no céu e atravessá-lo. O homem e a mulher estrela, então, foram viver no céu. Mas o homem sentiu saudades dos seus parentes e pediu para que sua esposa se encasse em uma linha bem comprida de imbaúba para ele descer. Ele desceu e, quando amarrou a linha no chão, ela se transformou num cipó que existe até hoje. Lá embaixo, o homem falou para seus parentes virem com ele para o céu, pois lá tinha muitos bichos para caçar. Os homens foram e carregaram mandioca numas bolsas de imbaúba que uma mulher deu para eles levarem. Mas quando chegaram lá em cima, comeram tudo e jogaram as bolsas fora. A dona das bolsas ficou com raiva e cortou o cipó por onde eles subiram. Os que estavam lá em cima perceberam, quando estavam voltando, que não tinham mais lugar para descer. Alguém tinha cortado o cipó. Então, um dos pajés falou para cada um virar um bicho e pular. Um deles virou o porco do mato e pulou, mas bateu com o nariz no chão. Por isso, o nariz do porco é assim, chatinho. Outro virou o coati e pulou, mas a ponta do nariz bateu no chão e dobrou. Por isso, o coati tem o nariz arrebitado. Outro virou o anta e pulou, mas bateu com a cara no chão. Por isso, o nariz da anta é desse jeito, engraçado. E foi assim que, um por um, eles se transformaram em bichos. Nesta parte da exposição, é possível experimentar as máscaras feitas pelos machacalins e brincar de se transformar em outros bichos. Viram como a narrativa Minha Rami nos conta sobre a origem das diferentes formas dos animais? Querem saber mais sobre essas transformações? Aqui na descrição do vídeo, tem o link onde você pode assistir o filme Minha Minha, feito pelo Israel Machacali. Ah, acho legal cantar para você que o Israel e a Sueli Machacali são cineastas premiadas. Para conhecer mais sobre o trabalho dos dois, você pode acessar o canal da Pagé Filmes aqui no YouTube. Você também pode continuar conhecendo a exposição Mundos Indígenas através da nossa visita virtual. Os outros vídeos dessa visita estão aqui no nosso canal. Tchau, tchau, tchau.